Realizou mais uma sessão de comemoração do Centenário da República, mas desta vez organizada pelo Departamento de Matemática. Esta sessão contou com três participações. O primeiro a intervir foi o professor Reis Turgalo, que falou da ética republicana e o regime republicano, abordando o caso de António José de Almeida, que foi mediático. O professor Tio Tónio de Sousa, que se seguiu, abordou com base nas suas vivências a República Portuguesa em Goa. Por fim, a professora Isabel Serra aliou a República e a Ciência. Três Almada, diretora do Departamento de Matemática, falou ao LOC e esclareceu em que se baseava esta sessão. Esta sessão foi organizada pelo curso de Matemática no âmbito das comemorações previstas pela Universidade e teve um interesse cultural, reuniu nesta sala personalidades de áreas distintas, todos interessados no conhecimento um pouco mais aprofundado da sua história e da relação e da importância que a implantação da Primeira República teve para o desenvolvimento da ciência em Portugal. O auditório Armando Guébosa esteve composto com a presença de alunos e docentes da Universidade Lusófona. Legenda Adriana Zanotto